Seis e quatro. Espere um pouco. Essa camisa é difícil de ser encontrada. Por que você me atingiu? Porque eu conheço você. Guarde a arma. Não, não guarde. Por isso que os Afaxes os chamam de Macaloe. O que isso quer dizer? Mal gênio. Devia ter deixado ele atirar em você. É a segunda vez que eu me depronto com esse palastrão safado. Como é o nome dele? Ele disse que se chama Lowe, Ed Lowe.